Starfield E da franquia Fallout Então é um jogo de mundo aberto Bem nessa pegada Tanto do Elder Scrolls, que o mais famoso é o Skyrim E tanto do Fallout Só que vai ser no espaço Esse é o bagulho que está todo mundo empolgado Porque é um Skyrim do espaço Então imagina assim, o Skyrim é da era medieval Óbvio que não é da era medieval Porque não tinha dragão na era medieval Mas é na era da fantasia Como se passasse na era medieval E esse aqui vai ser do futuro Aí com espaço A galera fica muito empolgada desde o anúncio desse jogo Só que assim, eu não trouxe ele nenhuma outra vez Porque eu não tinha nada pra trazer A última vez que eles mostraram era só a logo E agora sim eles mostraram esse teaser aí que vocês estão vendo Mas vocês podem ver também que Tipo, não tem nada, né É só uma cutscene Basicamente, né Não dá pra gente saber se isso aí vai ser gameplay mesmo Ou se é só uma ceninha CG, né Mas assim, honestamente Eu estou de olho É aquele jogo que eu não tô hypando Mas eu fico sempre de olho Porque eu tenho muito interesse Eu gosto muito do Skyrim E gosto muito do Fallout New Vegas Eu sei que não é a mesma empresa que faz o Fallout New Vegas Quem fez o New Vegas foi a Obsidian Mas eu gosto desse estilo de jogo Eu acho que é um estilo de jogo bem livre, assim De dar muitas opções pra você fazer E um jogo de espaço nesse jeito não tem, né, cara Eu acho que seria muito legal Pra gente ter essa oportunidade E apesar de ser a Bethesda que faz um monte de cagada Elas também fazem um monte de coisa boa, né Faz um monte de jogo da hora Então eu estou na expectativa Eu fico de olho E também não esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal Jovem Vila Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Um abraço pra todo mundo